Fique ligado no futebol! Vasco avançou nas negociações pela contratação do lateral-esquerdo Lucas Piton do Corinthians. A proposta apresentada pelo Cruz Maltino agradou ao clube paulista. São Paulo encaminha a venda de Léo Pelé ao Vasco por cerca de R$ 16 milhões. O zagueiro lateral vai assinar contrato de três anos com o Cruz Maltino. Agora, a diretoria de São Paulo vai ao mercado em busca de um zagueiro para repor a saída. Bruno Tubarão reincide com o Red Bull, Bragantini passa a ficar livre no mercado. O atacante, de 27 anos, disputou a última temporada pelo Vasco. Vladimir se despede do Havaí e passa a ficar livre no mercado. O goleiro, de 33 anos, chegou a um acordo para a renovação contratual com o clube catarinense. Ferroviária está próximo de acertar contratações de Ítalo, de 34 anos, retroavante do Red Bull, Bragantini e Eitu, de 22 anos, lateral-direito do Internacional por empréstimo. Lyon, do México, negocia a contratação de Lucas Romero, que está em fim de contrato com o Independiente da Argentina. O volante argentino, de 28 anos, também é alvo do Cruzeiro e Internacional. O próximo reforço do Santos deve ser o lateral-esquerdo Jorge, atualmente no Palmeiras. Segundo informações, restaria apenas partes burocráticas para finalizar a transação. O Verdão não aceita emprestar ao jogador, apenas negociá-lo em definitivo. Internacional trabalha para recidir o contrato de empréstimo de Mikael junto à salarinitana da Itália. O centroavante, de 23 anos, foi revelado pelo esporte e está emprestado ao Inter até junho de 2023. Zenit da Rússia não se anima com primeiros contatos do Corinthians para ter hiroberto em definitivo. A estratégia do Timão é bater cerca de 25 milhões de euros com Ivan e Matuan, mas a dupla não vem agradando. Vasco abre conversas com Vélez Satisfield pelo jovem Luca Orellano. O Crismaltino, inclusive, já enviou uma oferta formal ao clube argentino para adquirir uma porcentagem dos direitos do ponta-direita de 22 anos.